Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Oração de São Bento para excluir pessoas maliciosas de sua vida. Em momentos da vida em que deparamos com a presença de pessoas maliciosas, invejosas ou falsas, a busca por orientação espiritual pode ser uma fonte de força e proteção. A oração de São Bento é uma poderosa que tem sido usada ao longo dos tempos para afastar influência negativa e promover a paz e a harmonia. Esta é uma oração de intercessão de São Bento para excluir pessoas maliciosas de sua vida. Vamos começar a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, tu que sempre combateste o ataque do maligno, olha por mim e por todos aqueles que agora recorrem a ti com esperança e fé. Purifica o meu coração de qualquer mágoa e permite que a luz de Cristo ilumine todos os cantos obscuros da minha vida, afastando-os às sombras da inveja e falta de amor. Pela tua poderosa intercessão, peço que proteja a minha alma e todos aqueles que amam contra qualquer intenção destrutiva. São Bento, seja o escudo que me guarda das setas do maligno, das palavras maldosas, daqueles que se aproximam de mim, para que eu possa amar e acolher apenas aqueles que desejam meu bem. São Bento, abençoa a minha vida e as decisões que tomo. Conceda-me a sabedoria para discernir o bem do mal, para permanecer firme em teus propósitos. E com a tua bênção eu possa ser um instrumento de paz, amor e luz neste mundo, enfrentando cada diversidade com coragem e fé. Me ampare os meus passos com a tua força e poder, para que com coragem eu possa enfrentar todos os obstáculos que a vida coloca em meu caminho. Ordeno que todo o mal, toda a feitiçaria e toda a influência maligna em minha vida retrocede agora em nome da cruz de Cristo. Com a força de tua intercessão, que todo o mal que tentam lançar sobre mim, que retorne aos meus inimigos, para eles se lembrar de que sou protegido, e que não adianta tentar me prejudicar. Ordena que toda inveja se desfaçam nesses instantes, que cada palavra maldita se transforme em bênção e graças para minha vida. Que o poder da cruz de Cristo repreendam todo o mal, que qualquer tentativa de ataque espiritual contra mim, seja neutralizada e devolvida ao abismo de onde veio. Pela medalha de São Bento e seu poder exorcista, todo plano maligno contra mim são agora banido e quebrado. Guardião da pureza e fé, por meio da tua intercessão, que a cruz sagrada seja a minha luz e que o dragão maligno nunca seja o meu guia. Dá-me, ó São Bento, a clareza para discernir as verdadeiras intenções daqueles que se aproximam de mim, para que eu possa amar e acolher apenas aqueles que desejam o meu bem. Declaro a minha vida, minha mente e o meu coração como território sagrado, onde o mal não tem permissão para entrar e nem operar. Fortalece meu espírito para que, por meio da tua intercessão, eu possa discernir as armadilhas que são colocadas em meu caminho, especialmente das ações de pessoas falsas. Que a cruz sagrada seja a minha luz e que o dragão se afaste de mim. Que assim seja. Em momentos de adversidade e desafios relacionados à influência negativa em nossas vidas, a oração de São Bento se revela uma opção valiosa para buscar proteção espiritual. Ao recorrer a São Bento, você não apenas afasta pessoas maliciosas, mas também fortalece sua própria paz interior e tranquilidade. Mantenha essa oração próxima ao seu coração, e que a intercessão de São Bento continue a iluminar seu caminho, afastando-os das trevas e trazendo luz à sua jornada. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.